Em Ponte da Barca já regressaram às aulas cerca de 1.300 alunos. A pandemia obriga ao cumprimento de novas regras e ao fim de cerca de um mês de aulas presenciais, o Conselho não registra nenhum caso positivo na comunidade escolar. É um ano ativo atípico, como não tínhamos memória alguma. Tudo o que foi feito foi criado do novo, foi criado do nada. Tivemos que ter ações que eram completamente diferentes daquilo que estávamos habituados. É evidente que a reação que tivemos em março foi uma reação ao momento, àquilo que nos foi exigido. O arranque em setembro já foi um arranque mais planeado, já não foi tão reativo, foi um arranque projetado. Aquilo que nós aqui fizemos foi contar com todos, professores, funcionários, as famílias, para que criássemos condições que, no espírito do que nos foi pedido pelas orientações da Direção-Geral de Saúde e no espírito do que nos foi determinado pela Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, pudessem criar as condições adequadas ao desenvolvimento das práticas leitivas. Neste arranque de ano letivo, onde foram adotadas novas regras, a autarquia investiu ainda na colocação de tendas no espaço exterior para que os alunos possam usufruir dos intervalos com melhores condições, numa altura em que se aproxima o inverno. O início do ano letivo aqui em Pontabarca iniciou-se no dia 17 de outubro e foram realizadas algumas reuniões preparatórias com a Direção do Agrupamento de Escolas, no sentido de acautelar algumas situações que dizem respeito a este momento muito particular que vivemos, que é esta pandemia resultante deste vírus, o Covid-19. Dessas reuniões, recebemos algumas sugestões por parte do Agrupamento de Escolas, algumas preocupações e também situações já identificadas pelos serviços do município, do setor de educação aqui do município de Pontabarca, e prontamente nós iniciámos um conjunto de intervenções, desde aquelas mais elementares, como a colocação daqueles tapetes desinfetantes, o gel desinfetante, para os nossos colaboradores disponibilizámos a máscara, para as cozinheiras todo o equipamento também de proteção individual. Para além disto, nós identificámos algumas necessidades, desde logo, atendendo ao facto de as crianças estarem mães confinadas, surgiu a necessidade de colocarmos, foi solicitado e nós acedemos, duas tendas grandes nas duas escolas aqui do agrupamento, a escola secundária e a escola Diogo Bernardes, com respectivas casas de banho, de modo a permitir que os alunos, em tempo de chuva, pudessem ter um espaço coberto, onde pudessem permanecer, mantendo sempre o distanciamento entre eles. Um regresso diferente do habitual, mas muito aguardado por todos.